Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como tirar o molde das caixinhas. Como agora está muito próximo do dia das mães, o pessoal está querendo fazer caixinha de presente, né? Então eu vou ensinar pra vocês como tirar o molde. O molde com a caixa e tirar o molde sem a caixa também. Olha, se você tiver essas caixinhas de MDF, ou se na sua cidade tiver alguma loja que vende essas caixinhas de MDF, você compra no tamanho que você quiser, porque você utiliza ela pra tirar o molde e fazer várias caixinhas, tá? Então vamos começar aqui. Você vai pegar uma folha de chamequim e você vai tirar o molde da caixa, certo? Então você vai centralizar a caixa aqui, ó. E aí você vai pegar a caneta e você vai riscar as laterais. Aqui a gente está riscando o fundo. Essa caixinha, ela tem o fundo dela, mede 6 cm, certo? 6 cm². E as laterais dela, a altura é 5 cm. Tá? A altura dela. Mas a largura dela é 6 cm também. Que é a mesma largura do fundo, tá? Mas a altura dela aqui, ó, é 5 cm, tá? Então deixa eu mostrar pra vocês. Aqui a gente tirou o fundo, né? Aí você vai virar, tirar essa lateral, né? Aí você volta e tira a outra lateral. Ó, aqui tá a linha. Você coloca bem aqui, ó. Deixa a linha aparecendo assim, ó. Aí você risca. Tirou a outra lateral. São quatro laterais, né? Agora vamos tirar a desse outro lado aqui. Então você vira a caixinha, deixa a linha aparecendo aqui, ó. Deixa bem igualzinho. Deixa a linha aparecendo. Que é pra quando for fechar a caixinha, armar, ela não ficar muito apertadinha. Pronto. Tirou a outra lateral. Aí vamos tirar a outra lateral. Aí você vira aqui, ó. E risca. Do mesmo jeitinho. Pronto. Aqui você tirou o molde da caixa. A altura dela é 5 cm. É bom você enumerar. A largura é 6. 5 cm. É você colocar a numeração direitinho pra você, quando você quiser aumentar ou diminuir a caixa, você saber direitinho qual é a numeração. Feito isso daqui, aí você vai fazer... Você escolhe ou essa lateral aqui ou essa. Pra você fazer isso aqui, ó. Meio centímetro. Aqui é o lugar onde você vai passar a cola pra armar a caixinha, ó. Certo? Ou você faz na lateral aqui ou você faz aqui, né? Mas aí só precisa você fazer desse lado. De um dos lados, né? Que você escolher. Bom. Aqui tá o molde da caixa. Certo? Aqui é meio centímetro cada um, tá? Então, vamos fazer a tampa. Vou virar aqui o outro lado pra fazer a tampa. Você vai pegar a tampa. Vai riscar aqui, ó. O fundo da tampa. Quando a caixa tem 6 cm, o fundo dela, a tampa tem 7. Porque é um centímetro a mais, tá? E aqui, ó. Você vai fazer as laterais. Vamos botar aqui, ó. Parecendo a linha. Aí você vai riscar as laterais. As quatro laterais. A lateral da tampa, ela tem um centímetro e meio, aqui, ó. A tampa tem 7 cm, porque a caixa tem 6. Se a caixa tivesse 7 cm, a tampa teria 8. Não é isso? Agora você vai riscar a outra lateral da tampa, ó. A outra aqui. Lembra de colocar sempre mostrando um pouquinho da linha, tá? E a outra aqui. Pronto. Toda ela tem 1,5 cm com 7 cm, que é a largadura da caixa. Da tampa. Ó. E aqui, 1,5 cm. Pronto. Pra fechar, pra poder montar, você vai fazer aquela mesma coisa. Escolhe um das laterais, né? Ou essa, ou essa aqui. E vai fazer isso aqui. Que é pra você passar a cola. Pronto. Essa aqui tá a tampa. Essa aqui tá a tampa. O molde da tampa e o molde da caixa que a gente tirou a partir de uma caixa. Ah, mas eu quero fazer uma caixa menor. Tudo bem. Então, no lugar de 6, você coloca 5. No lugar de 5, coloca 4. Não, eu quero bem pequena. Não, eu quero bem pequena. Então, no lugar de 6, você vai colocar 4. No lugar de 5, coloca 3. E aí, você vai fazer a caixa no tamanho que você quiser. Ou aumenta ou diminui, tá? Ah, mas eu não tenho caixinha, hein, tá? Só que o que eu vou fazer. Não tem caixinha? O que você vai fazer? Você vai pegar um papelão e vai riscar um quadrado aqui, ó. Pra tampa. No lugar da... Vamos começar aqui pela caixa. Você vai pegar um quadrado aqui. E você vai riscar aqui, ó. 6 por 6. Vamos fazer... Vamos mostrar essa daqui. A medida exata que fica mais fácil pra você fazer. 6 por 6. Pronto. Um quadrado, 6 por 6. Riscou o quadrado aqui, ó. Aqui é o fundo. Certo? 6. 6, 6 e 6. Aí, você vai. Risca aqui, ó. Nessa medida aqui, você vai fazer a caixa com a altura de 6. E não de 5, igual aquela, né? Pronto. Risca aqui. Risca aqui o outro lado. Isso você pode fazer com o quadrado do tamanho que você quiser, ó. Risca aqui embaixo. Faz tipo uma cruz. Uma cruz de quadrado. Gente, é bom você pegar e aprender a fazer o seu molde, que você não fica doida procurando molde. E é difícil de tirar o molde no tamanho original. Principalmente com quem trabalha só com o celular. Eu trabalho só com o celular. Então, fica difícil tirar o molde pelo celular, né? No tamanho original. Pronto. Aqui tudo é 6, ó. 6. 6. E a altura também é 6. Certo? Aí, você vai fazer aquele mesmo negócio aqui, ó. Pra montar a caixinha. Você vai fazer desse lado. Desse. Aqui, ó. Pronto. Você pode pegar a régua e fazer o tamanho que você quiser. Pronto. Aqui, ó. Aqui, a gente fez o molde da caixa. Só com o quadradinho que você cortou aqui, ó. A tampa. Você vai... Se a sua caixa tem 6 centímetros, a tampa você vai riscar um quadrado. Um papelão aqui risca um quadrado, ó. De 7. Aí, você vai... Faz o fundo da caixa, ó. 7. E também na lateral é 7. E aí, você vai pegar um pedacinho com 1,5 cm com 7. E vai colocar aqui, ó. Nos quatro lados. Pronto. Aqui tá riscado os quatro lados, ó. Com 1,5 cm com 7. E pra emendar a caixa, pra montar a caixinha, você vai fazer... Aquela mesma coisa aqui, ó. Aquela abazinha que você vai utilizar a cola nela. Pra poder montar. Mas aí, você faz só de um lado, né? Ou desse lado, ou desse. Pronto, gente. Essa daqui, a gente montou sem caixa. Só com as medidas, né? Feito assim, ó. E essa daqui, a gente montou a partir da caixa. Né? Fez a caixa e fez o fundo. Então, espero que vocês tenham entendido, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Ah, se você gostou dessa dica... De como tirar o molde... De como aprender a fazer o molde... Deixa o seu like aí, tá? Deixa o seu like. Se inscreva, se não for inscrito, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Pra isso, é só clicar nessa bolinha que tá sendo indicada pela seta vermelha, canal 2021. Desde já, muito obrigada e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí E aí